Uma das formas de ganhar muitos seguidores no YouTube, pessoal, é a opção de você legendar os seus vídeos. Mas como assim? O simples fato de eu legendar, eu vou ganhar mais seguidores? Não e sim. Vamos lá. Quais são as duas vantagens de você ter o seu vídeo legendado? Primeiro, surdos poderão assistir o seu vídeo, porque eles vão ler a legenda. É lógico que não vai ser perfeito para eles, mas é uma forma deles poderem acompanhar o seu conteúdo. Consequentemente, você terá mais acesso. Uma outra vantagem de você legendar os seus vídeos é pessoas de outros idiomas poderem acessar o seu vídeo. Então, elas vão assistir e lá nas opções de configurações do vídeo tem a opção de traduzir a legenda. Então, pessoas de outros países, como eu disse, podem lá traduzir e assistir ao seu vídeo. Essas são as duas grandes vantagens de você ter um vídeo legendado. O YouTube, ele tem a opção de legenda automática, o que não fica tão perfeito assim. O que é recomendado é você fazer a legenda, editar essa legenda de forma que ela fique precisa, para que na hora da tradução as pessoas possam acompanhar bem melhor. Então, como que a gente faz para configurar a legenda dos seus vídeos no YouTube? Então, o que você vai fazer? Basicamente, você vai entrar aí no seu estudo de criação, aqui na parte de gestão de vídeos, vai escolher o vídeo que você quer aplicar a legenda, vai clicar aqui em detalhes, e aqui na próxima tela em detalhes, tem aqui do lado esquerdo o link para legendas. Aqui vai abrir essa tela, ele já aparece aqui no idioma, porque o meu canal já está configurado para aparecer o idioma de forma automática. Você pode acrescentar um novo idioma. Então, eu vou clicar aqui em adicionar idioma. Daí você coloca qual é o idioma que você quer, no caso aqui, português do Brasil. E está aqui, na coluna aqui, legendas, e vira aqui em adicionar. Ele vai abrir uma outra janela, e aqui tem algumas opções. Como por exemplo, adicionar um arquivo, já com o texto, transcrever e sincronizar automaticamente, que é o que a gente já fez de forma anual, e criar novas legendas e legendas ocultas. A nossa opção aqui vai ser essa daqui, transcrever e sincronizar automaticamente. Clica nele. Na próxima tela, o que a gente vai fazer? Temos aqui, a opção de excluir esse rascunho, fazer o upload do arquivo, e fazer o download depois que ele estiver pronto. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai dar o play. Oi pessoal, o Elton aqui para mais um vídeo para vocês. Ele começa a tocar. A partir de agora, eu posso escrever aqui o que eu falei lá. Bom, depois eu vou vir aqui em ajustar tempo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui nessa próxima tela, olha só o que aparece. Vai aparecer aqui a opção de português automático. Eu vou clicar nele. O que é isso? Quando a gente coloca esse português automático, o YouTube já reconhece para a gente aqui a legenda, do jeito que ele entendeu, e já coloca já as caixas de texto no decorrer do tempo do vídeo. Essa é a forma bem fácil de fazer. Se você preferir, você pode adicionar manualmente, um tempo por tempo, que dá muito trabalho, que foi o que eu mostrei na tela anterior. Dessa forma aqui, basta você clicar nas caixas de texto, no decorrer do tempo, e daí você ouve e edita, caso tenha ficado alguma coisa errada. Por exemplo, vou dar o play aqui agora. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui vem o fala do Elton. E gente, é o seguinte, hoje eu trago o vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, que são seus tutoriais, para trazer uma oportunidade. Eu falo aqui, o canal que são tutoriais, e o YouTube ele entendeu que são seu doutor reais. Não foi isso que eu falei. Então como é que eu faço para editar? Eu clico aqui, na verdade eu não clico aqui agora. Eu venho aqui em cima, em editar, e aqui vai aparecer todas as caixas de texto. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então no caso onde eu errei aqui, aliás, no caso onde o YouTube não reconheceu a minha fala. Aqui ó, no canal que são tutoriais. Ele entendeu que são seu doutor reais. Então no canal que são tutoriais. Eu vou lá e edito. Né? Dou o play para ouvir o resto. para trazer uma oportunidade bem interessante para vocês. O pessoal da TexMith, que é o texto original lá. Ok gente? Então gente, eu acho que deu para entender aí, como é que faz essa tradução. Ela é um pouquinho chata de fazer, mas os passos são esses. Não tem como fazer isso pelo celular, apenas no computador. Espero que tenha sido clara a explicação para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai trocando ideia aí. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. O Eita Tutoriais. O Eita Tutoriais. Obrigado.